Todo mundo quer saber, por que eu preciso ser filiado a um partido político para me candidatar? Pois é, Henrique. Veja, esse é o modelo que a gente escolheu. A gente escolheu no Brasil um modelo no qual exige que a pessoa seja filiada a um partido para ela poder se candidatar. Muitos países não adotam essa exigência. Há meios e possibilidade das chamadas candidaturas avulsas ou independentes. No nosso sistema, talvez se a gente for olhar e tentar imaginar por que ela é exigida, essa filiação é exigida, a gente poderia, passando ali talvez uma lupa na Constituição, perceber em vários momentos em que a Constituição brasileira escolhe destinar o partido como a entidade organizadora desses espaços de disputa política. Por exemplo, o tempo de rádio e televisão para o horário eleitoral gratuito, ele é destinado ao partido e o partido faz a distribuição. Os recursos financeiros são destinados, os públicos são destinados aos partidos e os partidos fazem essa distribuição. Se a gente for olhar lá como funciona o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, a gente percebe também um arranjo partidário, as lideranças partidárias e tudo mais. Talvez poderia dizer que a Constituição brasileira escolheu que a nossa democracia fosse baseada em partidos políticos. E aí talvez faça muito sentido, a partir dessa escolha, vedar a candidatura avulsa. Aí a pergunta que poderia fazer, dando um passo para trás é, mas essa escolha da democracia partidária é uma boa escolha ou é uma escolha que deveria se manter? Existem muitos outros modelos, mas uma escolha tanto governamental, institucional, atribuindo tantos poderes aos partidos, destacar uma candidatura avulsa, talvez seja incongruente, seja algo que fique muito difícil da gente operacionalizar. Imagina então se a gente elimina todos os partidos, esse poderia se imaginar como um modelo. Dá para imaginar também como seria a gestão de todo esse processo? Talvez o que a gente tenha percebido menos é que os partidos políticos surgem muito como essa ligação ideológica entre as pessoas, que defendem bandeiras próximas e algumas pautas em comum. Talvez essa forma que a sociedade tem se descolado dos partidos, talvez explique também essa preocupação com candidaturas suprapartidárias ou fora dos partidos. Professor, aproveitando essa deixa que o senhor falou agora da representação dos partidos, das bandeiras, vamos supor que eu não me sinta representado por nenhum partido. A bandeira que eu defendo não é a bandeira de nenhum partido. A da Constituição, a legislação, proibir a minha candidatura, sendo que eu não me identifico com nenhum partido, isso não fere a própria democracia? Pois é. A escolha da Constituição, da nossa democracia ser uma democracia partidária, talvez explique que a permissão de uma candidatura avulsa nesse sistema, talvez ela não seria compatível. É possível pensar em modelos híbridos. Por exemplo, modelos que são partidários, mas que determinadas pessoas poderiam conquistar uma espécie de um apoio prévio e se candidatar. Mas, no nosso arranjo constitucional, a gente, de uma certa maneira, vincula o partido como quase que uma célula, um espaço que, em conjunto, compõe a própria democracia. Mas outros modelos podem existir. Mas, talvez, o que ficaria mais complicado é a gente querer imaginar que, nesse modelo de partidos, destacar uma pessoa poderia fortalecer a democracia. Eu acredito que isso poderia fazer com que essa pessoa, ela talvez não tivesse chance alguma de chegar ao poder e, talvez, não tivesse, e se chegasse, talvez não tivesse chance de governar. É necessário a gente pensar que o modelo adotado, ele prevê esse espaço partidário em todo o processo. Antes, durante e depois das eleições. É possível mudar, mas é necessário uma mudança sistemática e constitucional para que a gente poderia ter isso viabilizado. E não como um ato, por exemplo, antissistema. A gente tem muitas questões que precisam ser analisadas. Isso depende da gente tratar de um modo muito simples, uma questão muito complexa. O Brasil poderia ter escolhido outro modelo de democracia. Escolheu esse. Enquanto esse estiver ali, talvez faça realmente sentido, diante da regulação, vedar as candidaturas avulsas, embora muitos modelos da sociedade tenha criado, como, por exemplo, as chamadas candidaturas coletivas e tantas outras formas. Eu acredito que a democracia é viva e, de uma certa maneira, a regulação, inclusive a Constituição, tem que acompanhar. Talvez esse seja um dos assuntos para o próximo Congresso Nacional. Está ótimo, professor. Muito obrigado. Conversei agora com o professor Diogo Reis, especialista em Direito Eleitoral. Muito obrigado.